Não importa se você mora no morro, na rua, debaixo da ponte ou no bairro da Maré Agora, deixa eu mandar uma carta pro Luciano Huck Montar um escudo, né? Então, eu estudava na escola Armando Salles de Oliveira Na escola lá no Praia de Ramos, hoje mais conhecido como Piscinão de Ramos E eu já tocava violão desde pequeno, desde 11 anos de idade Tocava violão e aí pintou um festival na Suam, em bom sucesso Aí eu fui, me escreveram, eu não me escrevi, me escreveram Me enquadraram pra mim pro festival, eu nunca tinha cantado nem na porta de casa E fui cantar nesse festival Eu fui incentivado pela escola, pelos professores, né? E eu achei a experiência tão boa que eu dei continuação no trabalho até hoje Eu considero o trabalho dele muito bom Porque ele faz um trabalho de conscientização sobre a educação ambiental É uma coisa lúdica, a música chama a atenção das pessoas E ele procura trabalhar com o dia a dia que acontece na comunidade, né? É muito importante isso Então eu comecei com 12, 13 anos, vendo as meninas cantando lá na Igreja Santa Reduzão Impossível E em casa tinha violão, meu pai era músico também, né? E eu comecei a pegar no violão, aprender a ouvir, ver, perguntar Aí pro lado eu comecei a dedilhar, a brincar Bom, eu nasci em 1959, 3 de janeiro de 1959 Eu nasci na Praia de Ramos, né? E já estou aqui no Parque União há 23 anos Eu tinha uma ferramenta fundamental, que era a música, o violão De conscientizar a nossa comunidade Não é porque nós moramos na favela e vamos transformar essa favela no lixão E ficava triste de ver as pessoas jogarem lixo na Rubem Vaz Jogar lixo na porta, entendeu? Depois que o lixeiro passa, a pessoa botar o lixo Não achava que legal não Aí comecei a compor canções falando do meio ambiente, da natureza Olha, eu fico feliz pra caramba quando eu passo no lugar A vez da criança não sabe o meu nome Mas sabe assim Olha o tio da Dengue Olha o tio que faz a escola cantar E canta o refrãozinho da música Poxa, é maravilhoso ser reconhecido e valorizar E criança é sério, né? Criança quando gosta, gosta mesmo Quando não gosta, deixa pro lado Aí eu considero ele uma pessoa muito legal, muito excelente Porque ele faz tudo isso e não cobra nada Ele ajuda as escolas, não só esta, mas qualquer uma Ele vai pra parte de televisão, ele vai às rádios E ele é uma pessoa assim, muito importante e dedicada ao trabalho que ele faz Então, eu tive uma entrevista minha no RJTV Foi do abraço da Praia de Ramos, que a praia estava abandonada, né? E eu fiz uma canção chamada SOS Praia de Ramos Vamos salvar, vamos abraçar Praia de Ramos Estamos com você Cadê o nosso mar? Onde o RJTV me convidou Pra me sobrevoar à Baía de Guanabara E fazer a chamada No dia 3 de abril Não, dia 9 de abril de 2000 Poxa, quando eu cheguei aqui no Parque União, na Maré Todo mundo Albega, Albega Coisa linda, parabéns Nós te vimos na televisão É que ele é muito emocionante Ficou marcada a minha vida Então, uma vez eu vi um cara passando com uma bicicleta igualzinha a essa Eu falei assim, caramba, aí pintou a ideia Eu falei assim, pô, vai dar pra me divulgar o meu trabalho, né? O meu CD Vai dar pra me divulgar o CD de outros amigos meus também Que tem música também gravadas Vamos lá, criançada Vamos combater o mosquito da dengue Vem mamãe, vem papai, vem vovó, vem titia Eu considero ele um excelente Um excelente cantor Ele sabe mostrar através do trabalho dele de música O que ele pretende nessa questão ambiental A comunidade carente exige respeito, mas atenção A comunidade carente exige respeito, mas atenção Educação Saúde, cultura e lazer Educação Saúde, cultura e lazer Não importa se você mora no morro Na rua Debaixo da ponte ou no bairro da maré Somos todos cidadãos, irmão, brasileiros Filhos da maré 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 Vamos falar agora da FCCS Comunidade Maré Parque, Maré Maré da paz, maré do amor Maré da esperança, maré do futuro Maré da paz, maré do amor Maré da esperança, maré do futuro Esse é o Filhos da Maré Homenagem à Maré, obrigado Homenagem a todo o completo da Maré